Fala pessoal, beleza? Meu nome é Gênesis Siqueira do canal Caçador de Relíquias Compartilhando com vocês a minha busca por objetos antigos, prédios históricos, lugares abandonados por aí E hoje eu estou aqui pra agradecer muito a vocês porque já são 400 inscritos no canal E eu estou muito feliz e eu quero fazer esse vídeo hoje comemorativo Eu quero compartilhar pra vocês uma pequena coleção de revistas da Herói Gold Da época dos Cavaleiros Zodíacos e tudo mais, tá bom? Então aproveitando pra agradecer o canal Detectorismo Vale do Café no Rio de Janeiro Ele foi um inscrito de número 400 aqui do canal Então se você deseja ver coisas bacanas de detectorismo, segue lá o canal Detectorismo Vale do Café no Rio de Janeiro Beleza? Um abração inscrito de número 400 aqui do canal Então vamos pro vídeo, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva Deixe o seu like, compartilhe, comente o que você tem achado, o que você achou desse vídeo aqui embaixo Bora lá? Bom pessoal, vou começar mostrando essas três revistas aqui Que elas são as mais antigas, tá vendo? Essa aqui é a número 4 Essa aqui é a edição número 7 E essa é a edição número 13, são as três mais antigas que eu tenho Essa daqui então É... Os Cavaleiros Zodíacos O Dragão A Saga do Cavaleiro Chinês Essa daqui também é Do Andrômeda Os Segredos de Shun e Iki E essa daqui então Os Cavaleiros de Ouro Olha aí Então essas aqui são revistas antigas Dos Cavaleiros Zodíacos Vamos folhear Algumas delas aqui daqui a pouco pra gente ver Mas olha que bacana Pra quem é fã dos Cavaleiros Zodíacos Olha que cada desenho legal Eu me lembro a época que eu era criança Colecionava aqueles hominhos que montavam as armaduras Dá uma folheada nessa daqui pra ver Olha aí que legal Olha aí o Ultra Ultraman Olha aí que imagem bonita A Saga do Cavaleiro Chinês Cavaleiro dos Zodíacos A Saga do Cavaleiro Chinês Vê esse outro Vê esse outro Incrível que dessas revistas Eu me lembro até hoje eu tinha um bolo dela Tinha um monte E teve um dia que eu fiz uma mudança de casa Mas eu falei, ó, vou jogar um pouco fora Joguei fora um pouco e acabei ainda, por sorte, guardando algumas Corrente de Andrômeda Corrente de Andrômeda E aí 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 Robocop Robocop A série Que legal E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal Eu tenho Eu tenho Bastante dessas revistas aqui Se você quer ver todas elas Comente aí embaixo O vídeo Que eu vou mostrar pra vocês Vou ler um pouco das revistas Vou mostrar todas aqui Senão o vídeo vai ficar longo Mas se você tem curiosidade de ver A continuação desse vídeo Comente aqui embaixo Se você deseja ver essas revistas por dentro Beleza Então é isso, pessoal Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo com as pessoas E muito obrigado aí pelos 400 inscritos Que estão sempre acompanhando Curtindo e comentando os vídeos Beleza Um grande abraço E vamos em rumo dos mil Dos mil inscritos Beleza Até mais Deus abençoe vocês E vamos em rumo dos mil inscritos